Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é muito legal porque vocês vão ficar um dia inteiro comigo Vou mostrar o que a gente tem que fazer hoje, que eu tenho que levar a coisa no correio Eu tenho que fazer os pedidos do correio Tenho que buscar as coisas na Débora que tá faltando Então eu vou gravar tudo pra vocês e vocês vão ficar junto comigo Bom, mas antes de tudo já deixa seu like Já se inscreve aqui no meu canal e também ativa o sininho de notificação Gente, por favor, deixa o like, pelo amor de Deus Eu fico passando, assiste, assiste, mas não deixa o like Bom, gente, mas é isso Eu vou começar também arrumando meu quarto, que tá uma bagunça Agora deve ser umas uma hora, uma hora da tarde, por quê, gente? Eu levantei, aí eu fui lavar o rosto Eu levantei, gente, era umas 10 e pouco A recoberta tá ali, ó Fui arrumar o rosto, fui limpar o rosto, escovar o dente Aí eu almocei agora E daí eu tenho que arrumar o quarto, que eu deixei pra arrumar agora Pra vocês verem a bagunça que dá essa cama Capacete jogada ali, ó gente, pra vocês verem Ó em cima do guarda-roupa Bom, mas como é o dia inteiro comigo, então eu vou dar uma arrumadinha no meu quarto Vocês vão ver E daí em seguida a gente vai fazer o pedido da lojinha No caso, o primeiro, que é uma pulseira Que é duas pulseiras Bom, gente, vocês vão ver depois, né? Primeiro vamos fazer isso, depois a gente vai focar nisso aí É... eu vou começar arrumando meu quarto, né? Daí a gente vai fazer os pedidos Vai ter que ir na Debra É... e é isso Inclusive, gente, eu acho que eu vou comprar um saco de bala também Porque faz tempo que eu não compro Pra dar de brinde, sabe? E é isso A gente vai ver depois Gente, eu quero mostrar também pra vocês essa blusinha O que vocês acharam? O que vocês dão nessa nota dessa blusa? Vocês não vão acreditar que fui eu que fiz, né? Sim, gente, essa blusa fui eu que fiz, olha É, gente, eu sou costureiro também, tá? É, gente, eu fui eu que fiz, fui eu Gente, essa minha prova blusa foi eu que fiz Porque, ó, tá um pedaço ainda do tecido que eu usei aqui, ó Tá vendo? Tá tudo cortado Uma blusa velha que eu tinha, que é esse daqui, ó E esse daqui tá no lixo Vou mostrar pra vocês também Porque senão ninguém vai acreditar, né? Gente, ó, o resto da blusa eu coloquei no lixo, ó Tá vendo? Ó, tudo cortado Porque fui eu que fiz Como vocês pediram bastante aquele vídeo sendo empreendedor um dia inteiro Mostrando a minha rotina Então é isso, gente Empreendedor também tem que arrumar o quarto Mas é isso, a gente vai começar aqui E já falei, né? Vou ficar repetindo Bom, vou colocar vocês aqui na Rewatch Bom, gente, então vamos lá Eu vou começar tirando o capacete aqui Porque eu vou de moto com ela Você não foi buscar, né? Então, é, gente Inclusive ele comprou esse capacete pra mim Olha que lindo Ele é muito bom, namorado Tá esquecendo aí, tá? Bom, mas é isso É, eu vou colocar aqui rápido agora Pra gente ir arrumando o quarto Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda mais se você adora comprar coisa online Que nem eu, ó Daqui a pouco a gente tá rico Só com economia Porque as coisas que a gente compra Bom, mas é isso Vamos continuar Gente, eu terminei de arrumar a cama, né? Nossa, minha parede Tudo suja ali, gente Sabe o que é aquilo ali? Eu tava com uma manteiga de cacau Daí eu comecei a fazer assim, né? Aquelas líquidas, sabe? Daí ela explodiu Daí tacou tudo ali na parede, ó Meu Deus Tem que usar um pano Bom, eu tenho que tirar aquela toalha Vou pôr essas cobertas aqui pra lavar E é isso, gente Tá tudo meio jogado ainda Mas o importante é que a cama tá arrumada E o Snoopy tá aqui, né? Meu filho Ai, Niquitinho Ai, Nini Acho que ele tá até raiva de mim Que eu tô mexendo com ele, gente Bom, mas é isso Eu vou terminar de arrumar aqui Assim, ó Eu vou fazer assim Porque, né, gente Não dá pra gravar tudo, né? A gente ali no espelho, olha Então vamos lá, hein? Um, dois, três e... Prontinho, gente Olha só, finalizei tudo Meu capacete ali Ah, é que eu não arrumei, gente Mas eu dei uma ajeitadinha Só bem rápido, sabe? Aqui, gente Tem umas comprinhas da Renner Da Marisa Da Dafit Enfim Eu vou gravar um vídeo pra vocês Que eu não terminar de chegar tudo Que ainda tem coisa da C&A Não, da C&A Acho que da C&A já chegou Não lembro Acho que não Tem sim da C&A E da Marisa pra chegar Daí eu vou gravar tudo pra vocês Tá? Inclusive também tem um Tem uma coisinha da Lacoste Que eu comprei Quero mostrar pra vocês também Enfim Vocês vão ver quando eu colocar aqui no canal Bom, gente É isso Olha só que lindo que ficou O exemplo não tá aqui Eu ia mostrar ele pra vocês Mas ele não tá aqui Gente, vou mostrar oi Dá oi pro meu vídeo Dá oi Oi, gente Ai, morreu tudo meu cabelo Ih, gente Eu tenho que esperar o Elvis Pra gente ir buscar as coisas que tá faltando Pra gente fazer As coisinhas Da lojinha O Henrique fala Gente, pra falar a verdade Eu tenho que fazer A... Eu tenho que fazer Aquela pulseira, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui agora Vou deixar o print aqui Pra vocês verem qual que é Essa pulseira aí, tá vendo? Tem que fazer ela Acho que eu vou fazer ela já Porque eu tenho os materiais Não, pra falar a verdade A minha linha dessa cor acabou Eu tenho a preta Bom, enfim, gente Eu só tenho a preta Eu mandei mensagem Para o cliente, sabe? Pra perguntar Só que ele não respondeu eu Ele desvalizou, mas não respondeu Então eu vou enviar A preta mesmo Gente, eu coloquei vocês aí, ó Pra mim fazer agora A pulseira ajustável Eu vou gravar fazendo Mas eu já ensinei vocês A fazer não precisa ser ajustável, tá? Então eu vou fazendo Rapidinho E é isso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, ó Eu fiz, já fiz a outra também Já finalizei Porque, ah, gente Já gravei vídeo detalhadamente Fazendo essa pulseira Então se você quiser ver É só dar uma caçadinha No canal que você já vai encontrar Bom, gente Agora o que acontece Eu não vou embalajar Porque eu quero deixar Outra pronta Pra embalajar as duas de uma vez Agora eu vou esperar O Ederson chegar Vou vir aqui, calma Gente, agora eu vou esperar O Ederson chegar aqui em casa Pra gente subir lá Aí eu tenho que passar Pegar a etiqueta de vinho Que eu mandei imprimir na loja É... Aí eu tenho também Que pegar lá O papel craft Que é esse meu papel aqui, ó Que eu passo As sacolinhas assim, ó Sabe? Tem que passar Comprar mais Acho que eu vou comprar uns dois E... Passar na Debra Que eu vou comprar lá A correntinha Que tá faltando Que acabou E argolinha As argolinhas assim, sabe? Essas daqui, ó Isso Bom, mas eu vou gravar tudo pra vocês Gente, olha como é que tá o céu Ai, tá começando a dar uma chuviscada Sabe? Mas eu vou ir mesmo assim Que é compromisso E é isso Tem que ir no... Faça chuva ou faça sol E é isso, gente A gente tem que ir, entendeu? Eu vou precisar de moto Aí eu vou colocar capacete E a gente vai Mas tá só chuviscando Ainda... Eu tava conversando com o Alex agora Mas eu acho que tá de boa E dá pra ir normal É isso Eu não sei se vai ter tempo Deu levar ainda hoje no correio Espero que dê Mas se não deve Deu levar amanhã cedo Mas enfim, né? Agora eu já estou pronta Vou pegar meu chinelo A chinela E esperar meu namoradinho Ó, gente Eu coloquei minha bolsinha Chinelinho, né? E esses shorts aqui Super curto E o Henrique tá ali Ele já tá triste, né? Porque a tia vai sair É Mas você não vai ficar sozinho, né? Ele vai ficar com o tio Tá Não é? O tio tá achando Você não gosta do tio Tá? Não Ó, ele gosta da tia, né? É Gente, o Henrique é muito apegado comigo Olha ele ali, ó Ele não gosta de ficar com o tio dele Ele só gosta de ficar com a tia Mas é compromisso, gente Então ele não... Gente, eu coloquei o capacete aqui, ó O novo que eu ganhei E só tô esperando essa Com o capacete E também eu Gente, o Hélio tá aqui, ó Dá oi do meu vídeo A gente vai lá Na Débora agora E depois a gente vai passar A pegar o papel que eu falei de cedo Gente, eu tô aqui no centro E eu vou passar ali na Débora Eu não vou filmar lá dentro, gente Porque eu não sei se pode também, né? Eu nunca perguntei pra ela Mas eu não vou nem perguntar E aí eu já mostro pra vocês O que que eu comprei Gente, eu comprei já Daí Eu vou mostrar pra vocês A hora que eu chegar em casa Com certeza a Débora vai ver esse vídeo Depois ela vai falar assim Por que você não gravou? Ela vai falar Não, gente, não, vergonha Mas enfim Eu vou Agora comprar o papel Acho que deve estar muito barulho A gente tá chupiscando E daí eu vou Mostrar pra vocês A hora que eu chegar em casa Mas eu vou passar em outra loja Vou passar também no mercado Porque eu tenho que comprar um chocolate pro Henrique Eu falei pra ele que eu ia comprar Mas ai Gente, tá chovendo Eu peguei o papel aqui, ó Eu vou mostrar certinho pra vocês Eu vou entrar no mercado agora Gente, aqui eu passei no mercado Comprei algumas coisas Mas eu vou mostrar pra vocês depois Que agora eu vou voltar pra casa Gente, eu cheguei aqui em casa agora E mostrar pra vocês Aqui tá o saquinho que eu imprimi É a etiqueta de envio, né Foi da mesma loja que eu comprei Isso daqui Isso daqui, se não me engano Acho que é um real cada um Acho que aumentou o preço É menor Oi Ó, gente Isso daqui é a etiqueta de envio Nossa, tá amassado Amassou Mas a hora que eu for colar Desamassa Gente, agora eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei no mercado Ai, vou mostrar aqui, né amor Né Ah, primeiro Calma, hein Já dá pra você Eu vou de novo Primeiro, o Alice comprou esse sorvete aqui Ai, nós adoramos sorvete, né É muito gostoso E essa bala aqui nem deu pra mim Mas eu vou pegar Esse daqui é do tio Lars, pera Leva meu sorvete Calma, tem mais aqui Olha, ele salgadinho Bis sorvete Bis Cadê meu sorvete? Ai, eu não vou pôr o sorvete Porque ele tá com gripe Gente, ele tá com gripe O dia Claudinho Tava 39 centavos todinho, né amor? Uhum Coca O Alice tá triste, mas Não pode dar o sorvete porque ele tá com gripe Eu peguei o sorvete Mas eu peguei o sorvete Gente, deixa eu terminar de mostrar Mais desse salgadinho Daqui eu não gosto De batatinha que coelho tu gosta Mais um todinho E chocolate do Alice Tá com a derretenda Quer pôr o frio? Gente, ó O que eu comprei na Débora Foi só a corrente E a argolinha Vou mostrar pra vocês Comprei muita coisa lá hoje Que esses dias eu fui lá já, né? Ó A argolinha precisa ser bem de pertinho Elas E corrente Eu peguei 2 metros de corrente Ó, deu 7 reais E a argolinha 1,80 E é isso, gente Agora Vamos continuar Onde eu parei, né? Que eu tenho que fazer agora Os colares Que eu vou colocar o print pra vocês verem Calma aí Vou colocar aqui o print pra vocês verem Do próximo pedido Esse daqui é o próximo pedido Gente Como ela pediu 2, né? 2 desses colares Então vou fazer um de cada cor Ou seja, um azul Que já tá aí na foto E eu vou escolher uma Ui! Uma outra cor Porque eu perguntei lá E ela não respondeu Então como eu tenho que enviar logo, né, gente? Eu vou enviar a cor aleatória Porque eu já mandei faz 2 dias Faz um dia, né? Um dia que ela pediu por esse colar Acho que ela pediu foi ontem Ontem Ela pediu ontem O pagamento foi confirmado ontem Eu mandei Ela não respondeu Então como eu quero enviar logo Eu vou colocar a cor aleatória mesmo O azul que já tá na foto E uma cor normal Gente, agora eu vou fazer As embalagens do correio, tá? Eu vou gravar pra vocês Eu fazendo O papel tá aqui Eu vou gravar pra vocês Vocês vão ver, tá? Não vai dar tempo De eu levar no correio hoje, gente Porque já é 5 e 1 O correio fecha às 5 horas Então nem dá mais tempo E eu vou levar amanhã cedo Amor, você passa e leva pra mim amanhã, né? O Eric disse que vai passar pra mim Levar amanhã Daí ele leva Tá falando o que, amor? Ele disse que sim Gente, eu vou fazer A folha do correio Pra vocês me acompanhar E é isso Vamos lá, né? Vocês viram? Eu já terminei de fazer O pacotinho A sacolinha já tenho pronta São duas Um pra cada um Agora é só eu embalar esse daqui E embalar também o Ai, gente O outro lá O outro, né? Que eu tenho que fazer ainda Já peguei aqui a corrente E também as argolinhas Pra gente fazer o colar de Dinossaurinhos, ó Vou pegar aqui Calma aí Ó Eu vou fazer um azul Né? Ó Peguei o rosinha pra combinar Os dois Vai ficar bonitinho Então eu vou fazer esses Pronto Bom, gente Vamos lá Agora começar a fazer Gente, ó Já terminei de fazer os dois Eu não gravei fazendo o outro Porque ia demorar muito Pra gravar Pra gravar, sabe? Então daí eu nem Filmar Bom, agora eu vou embalar Como que eu vou fazer, gente? Eu vou embalar um E já vou coisar Pra mim não me confundir, né? Os papéis estão aqui Daí primeiro eu vou recortar O primeiro Aí tipo, ah É pulseira Daí vou embalar a pulseira E já coloco no correio também Entendeu? Pra mim não me confundir Bom, vocês vão acompanhar Vocês vão ver Como é que eu vou fazer Ó, gente Tá aqui o endereço E tá aqui o Declaração de conteúdo, né? E agora eu vou Colocar e vocês vão ver E agora eu vou Agora eu vou Embalar o próximo Que são os dois colarzinhos Aqui, ó E é isso, gente Só vamos, né? Ó, gente Como ela pediu duas coisas, né? Ela vai ganhar um brinde, ó Todo mundo que pede duas coisas Na lojinha Ganha sempre um brinde, tá? Acabei de fazer essa pulseirinha Dei uma pausa E é isso Agora eu vou Terminar de embalar Bom, gente Ó, já coloquei tudo aqui Que se eu ficasse mostrando Tudo isso Eu já ia saber, né? Então nem Tem por que eu ficar Mostrando toda hora Bom, agora eu vou Colocar normal E é isso Eu vou embalar E eu já volto, né? Porque eu já fiz daqui Como vocês viram Eu finalizei Já embrulhei Já tô tudo prontinho Amanhã cedo É isso, vai levar pra mim Eu queria muito levar hoje, gente Mas eu sabia que não ia dar tempo A hora que eu cheguei Ia dar 5 horas Já tinha dado 5 horas Acho que eu falei pra vocês, né? E também agora já é noite, né? Porque até eu terminasse De gravar tudo Vou até mostrar pra vocês Que já é noite Gente, ó Tá até chovendo Pra ter uma ideia Ai, que delícia Adoro chuva Olha pra vocês verem Bom, mas enfim, gente Vocês acreditam que agora Que eu terminei Que eu lembrei de comprar bala Que eu não comprei Bom, mas enfim Se vocês quiserem parte 2 Tipo da rotina Eu indo comprar as coisas E tudo mais Vocês deixem aqui no comentário Porque daí eu vou aproveitar E comprar bala também, né? E é isso, gente Tô aqui comendo um bis Muito feliz que deu tudo certo Tô triste porque eu esqueci De comprar bala Comprei tudo Esqueci de comprar bala Comprei coisa pra comer Esqueci de comprar bala Fui no mercado Esqueci de comprar bala Meu Deus Sou muito descabeçuda, velho Bom, mas enfim É... Tô cansada Tô cansada Agora eu vou tomar um banho E vou acabar o vídeo aqui com vocês, né? Pede, comeu Eu adorei gravar o meu dia inteiro Com vocês, gente De verdade Minha cama tá aqui, ó Esnupo deitado Já tá um pouco bagunçado Daqui a pouco já vou deitar Agora já é 7 horas 20 pra 7 Então já é 7 horas praticamente E é isso O dia inteiro Eu vou tomar um banho Jantar Vou deitar na cama descansada Lançar, editar esse vídeo E postar pra vocês amanhã mesmo Que no caso pra vocês é hoje Bom, gente Mas é isso, tá? Eu quero muito que vocês queiram partir 2 Porque eu adorei gravar esse vídeo Nossa Bom Um beijo E até o próximo vídeo Fiquem com Deus